Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela Gola Laika, pra quem não me conhece, esse é o mais lindo do canal. E eu sou a Lavinia Chimés. A Lavinia chegou na minha casa, falou assim, Bala, preciso que você me empreste uma mala e algumas roupas, porque eu estou indo viajar. Mas deixa eu explicar, primeiro. Pra quem não sabe, eu e a Bala Laika, a gente divide de guarda-roupa. É, 100%. Então, eu fui pra Curitiba, levei todas as roupas de frio. Ela foi pro Bonneário, levou todas as roupas de calor. Estou indo pra punta, eu falei, Bala, eu vou pedir uma roupa de calor aí, né, na mala, empresta aí pra mim. Beleza, amiga, vem pra quê? Onde tu tá indo? Ah, pra punta. Tá, com quem? Com o João Caetano? Ela falou assim, o quê? O que? Você não me chamou? Eu falei, porém, a casa do Pablo. E se a casa do Pablo, quem vai estar lá também? Alguém sabe, me diz aí, ó. Hã, 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 Ana Júlia? Ah, tá. Vocês lembram muito bem o que ela fez comigo, né, gente? Eu vou falar pro editor, pra vocês verem. Ela tá concordando com a Bala Laika dela ficar com três caras ao mesmo tempo. Ah, você nunca ficou com três meninas ao mesmo tempo? Ai, Bala, eu concordo com vocês. Pra um artista, né? Tá ficando doida? Tá ficando doida. Mas é, vocês lembram disso, né? Que enquanto eu tava com o Vitor, ela mandou mensagem pra ele. Por exemplo, se eu encontro, tava de pé. E aí, todo mundo na internet tá atacando o pai e a mim, falando que eu briguei com ela por causa de homem. Não foi só por causa de homem, não foi só por causa de Vitor, por causa de Pablo. Foi por causa de falta de caráter dela, porque eu sempre fui meu bom amigo. Então agora, já que ela não deixou meu relacionamento em paz, eu terminei com o Vitor. Mas o relacionamento dela também não vai ter paz. Convenci o meu papai de me levar pra punta, escondido. Eu coloquei as malas dentro do carro já. Tá eu e a Lavinha aqui. Papai, você tá feliz? Ótimo, vou ficar sem você pra encher o saco. Olha, ele não quer passar na minha casa pra buscar o meu copo. Eu vou morrer de sede, eu vou fazer xixi no copo da balala e todo mundo voltar aqui doente com o virose. Aí já é problema seu, não mandei você esquecer. Mas quem que vai ficar doente? Você. Você também. Fica sem beber água pra você ver. Gente, eu tô indo pra punta, escondida. Ninguém sabe que eu vou, o Pablo não é o que eu sábado, o João tá ficando, não sabe. Eu e a Júlia muito menos. Eu vou chegar lá assim, pra fazer o terror. Por favor, vocês acompanhem, porque agora vai começar a melhor época do meu canal. Acompanhem, porque vai ser treta atrás de treta, trollagem atrás de trollagem e bomba jogada na cara de todo mundo. Gente, vim no mercado pra fazer comprinhas pra levar pra casa, porque assim, tô bem enjoada. E eu não sei se eu vou comer, beber o que todo mundo for beber lá. E eu também não sei nem se eu vou comer junto com todo mundo, né? Então, algumas coisas pra me manter viva lá. Acho que eu não vou pegar nada daqui, não. Olha isso, ó. Peguei chamate. Meu vício é, tipo, a gasolina. E agora eu vou pegar doce e bobeira pra comer de madrugada. Socorro. Gente, eu ia lá vinha, parece que a gente vai ficar lá um mês. Olha o seu. O meu é isso aqui, ó. Muito chato, é isso. Pegou bastante congelado, gente, aqui no que lá. Porque você deve ver assim, vem uma mulher fazer comida pra gente. Só que de tarde ou de noite, quando o povo tá com preguiça de cozinhar, nós temos que se virar, velho, né? Ela vai ficar com fome. E o mercadinho lá, tipo, é absurdo de caro. É muito caro, gente do céu. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês o que vai dar. Por mim, a gente vai chegar lá só à noite, porque já são, tipo, 6 horas da tarde. Então, a hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Gente, eu acabei de colaborar aqui, porque a casa tava vindo e eles foram pro mercado. Só que ela ia falar assim, que já tô ouvindo. Ela tá falando mensagem, né? Eu não quero ficar na casa de Marte, né? Meu Deus, eles chegaram. Meu Deus, sério. E eu morro de medo dessa casa do Pablo. Gente, porque eu vim aqui enquanto tava construindo. E assim, gente, eu vi o palhaço nessa casa. E eu não sei se eu costumo muito dessa casa aqui, não. Olha isso, gente. É, tipo, tenebroso aqui. Não acredito que eu vou ter que me enfiar aqui embaixo. Sério. Meu Deus, e agora eu vou ter que ficar aqui e ela querendo falar que tá tudo bem pra eu entrar de novo. É, gente. Não sei como a Borges não contou pro Pablo. Porque eu acho que se ela tivesse contado pro Pablo... Por que que ela não contou pro Pablo, mano? Se ela tivesse contado, Pablo já teria vindo pra gente. A Avenida colocou todas as coisas dela nesse quarto. As nossas, né? No caso. E aí, só que ela tá no quarto com o Gabe agora. E ela falou que era pra você, que você já tá de madrugada. Ih. Não preciso ver que isso tá muito a passagem hoje. Será que o povo tá dormindo? Aqui é o quarto da Lavinha do Gabriel. Tá trancada. Calma. Não preciso ver, tipo... Porque ela pode ter que ficar do lado. Tudo bem que ela já não fica mais ruim. Mas pra ela não contar... Eu não duvido nada que ela não esteja com o Pablo na forma dele. Será que essa aqui não abre? Essa não tá abrindo. Meu Deus do céu. Tá tudo dando errado. Meu Deus. Olha. Porque aqui, ó... Porque aqui, ó... Tem uma varanda... Que dá em quatro quartos. E esse aqui é o quarto do Pablo. Ele tá dormindo. Será que o quarto dele tá aberto aqui? Nossa, que bagulho, Pablo lindo. Nossa, tem outro. Mano, tem alguém ali com o Pablo. Quem que é a vagabunda que tá com o Pablo? Se eu tenho aqui, é a Giovana. Porque só tem ela e ela vinha aqui de mulher. Quem quiser aqui é essa. Não dá pra ver. Nossa, tem que tirar essa mão. Eita, ele tá se mexendo. Por que que o Pablo tá virando uma bunda? O Pablo virando uma bunda pra mulher. Mano, quem será que eu tenho certeza que é a Giovana que é na biciclete? Por isso que ela comeu e eu falei que vai ficar na Giovana. Mano, não é possível. De quem tem esse pé aqui? Isso aqui não é pé de mulher, eu acho, hein? Pé de mulher. Gente, eu acho que era o esquilo lá com o Pablo. Eu acho que era o esquilo lá com o Pablo. Ele mexeu muito bem, eu repelo na perna. Meu Deus do céu, ferrou. Acho que o Pablo vai me matar mesmo. Como é que ele vai me matar mesmo? Eu acho que vai. Meu Deus do céu. Eu tô simplesmente ferrada. Te achamos? Surpresa! Que engraçado. Eu tô linda, tudo bem? E você? Como você tá? Aba, eu acho bom você ter um motivo muito bom. A sandália que tá lá em cima é sua? É, eu esqueci de lá. Para que eu saí do seu quarto. Meu quarto? Você foi no meu quarto? Ah, viador. Não, eu sou namorada, senão você gosta de ir, viador. É namorada? Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Eu não sei se você sabe alguma coisa, mas você tava com o Victor. Você não é bem-vindo aqui. Eu não quero você aqui. Eu não quero você aqui. Mas eu porque é sua casa, velho. Eu quero que abri a porta. Tá bom, então. Então vocês pegam o bolinho e você vai comer lá na rua. Não, não, não. Tá bom. Vocês não quiserem que você vá, eles vão junto. Ah, adivinha. É, parece. Eu não... Você não é bem-vindo aqui. Você não tá entendendo que você me trocou pelo Victor? Não tem. Não, a gente não é amigo. Eu e você é zero, amigo. Eu e você é zero, amizade. Zero, zero. Já até tomei banho, já lavei meu cabelo, já te peguei de roupa, já comi. Zero, tá? Sai, rala da minha frente. Rala, sai, menino. Desportável. A minha ex voltou.